Também exercia a profissão de advogado, infelizmente nos deixou em 26 de março de 2015, aos 89 anos, após lutar contra a doença pulmonar, obstrutiva crônica e emfisema pulmonar, a causa da morte foi falência múltipla de óleos. O ator e humorista brasileiro que teve diversos humoristas, pessoal ultima atuação em A Praça é Nossa, no ano de 2002, pela S.A.T.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S. Só um deconave, tem que contar com o negócio aí, cara, qualquer deconave, eu sou qualquer, papai, eu sei que eu não sei como não tá fazendo a baralha. O que, menino? É, é, não, não. Pode, pode filmar, papai, lá? Pode filmar. Papai tá dando seu camiso. Oپai tá dando seu camis por mim, não pode. الشep é que o papai tá dando sua camisa. Deixa eu filmar ou a vincula. rica aqui, quebrinha, 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 93, Adrienne Street. Quebrinha não dá vitalidade, retrouve. O tomo bataka, mas ela não dá tempo, olha. O nome da professora, não, doJ, só querendo. Encoço de bananas. Saia uma barrigada. dia 11 de maio de 2019, aos 92 anos, em decorrência de problemas respiratórios. Ele era pai do também ator e comediante Lúcio Mauro Filho. Seu último trabalho foi em 2015, no remake da Escolinha do Professor Raimundo. Luiz Carlos Torino, o ator que fez papéis de descarga... Oi, isso é um quadro até lançou o coletivo do nosso filme, eu amo. Sim, eu nunca mais. Ufa, sabe? Olha essa. De que tamanho? Agora você vai cruzar. Siga, amigo, sem estraia, vamos ver. Cano, olha, legal. O coletivo, sem selva, tá coisinha. Oi, sei que é lindo, que gostou. Não gosto. Olha a cama. Oi, fica no de cano, eu tenho que ver a paletinha. Olha, eu sei o espelho. Tão. Ufa. Tico. Que? Que eu vou fazer? Hein? Eu vou entrar o lugar que você. P衝... 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 Cala. Como você não vai? Aqui? Sã! Vamos a irять. Não fica. Doijo. Doijo. Mamãe tem que irrar com a perna, já que tá. Ó, se quer que eu fique, para o pé. Tudo aqui. Que barulho! Estou com medo! 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 Tem uma coisa faltando uma... Camisa quadro! Olha, ficou lindo! e agora e Chico oh, tá bom e tá com a delícia e vou somar o copão de mim oh, se surpreção consigo até taca-ta-coxa amamos e como tem que amar a ver ah bate bom olha a palha olha o que você tem olha o que você tem agora eu vou ter em seu vídeo e paulo o que você faz atuado em humorísticos desde os anos 60 além de ter sido dublador de personagens famosos com escudo, alfobar e vingador de triunfos e papai olha Foi? Aham. Segunda. 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 Comido. Eu colo aqui de... Ct. Ok. De seu homem mais só limparo, não baixo, sim, né? Um, sem. Senta com o meu, então aqui se vem. Ocorro é que eu colo, tem? Ocorro é que eu colo aqui. Não. Ocorro é que eu colo aqui, tchau! Ocorro é que eu colo aqui, tchau! Teco. Que habilidade. Foi? Que habilidade. Ocorro é que... Tchau! Deixe.